Eu quero iniciar esse texto de Lucas capítulo 24, quando o mestre Jesus, narrativa do médico Lucas diz que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achavam em todas as escrituras. Não há dúvida que Jesus Cristo foi um hermeneuta por excelência e não é por acaso que Lucas enfatiza a proposta de Jesus de explicar detalhadamente o que as escrituras falavam a respeito dele. Eu gostaria de enfatizar, deixa eu ver aqui como é que é isso aqui, vamos lá. Numa primeira proposta para a nossa reflexão, lembrando que o conhecimento espiritual, como está dito ali, o conhecimento bíblico produz autoridade espiritual. E é por isso que nós estamos aqui, não é para simplesmente termos mais um certificado na parede ou aumentarmos a nossa sabedoria bíblica, mas sobretudo entendermos que o conhecimento da palavra, de fato, pode e deve produzir autoridade espiritual. Agora, percebam que quando Deus se manifestou ao homem, e eu coloquei isso de forma muito sintética aí, ele faz de duas maneiras, através de ações e através de conceitos. Ações, a partir da criação, a partir de todos os projetos que teve na velha aliança, com a proposta da encarnação em Cristo Jesus, da restauração de todas as coisas em Cristo Jesus, e através de conceitos que estão muito bem aprofundados, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Mas sempre, como disse, ambos veiculados pela palavra. Eu sempre coloco como proposta, diríamos, de um roteiro deste caminhar do texto bíblico ao longo dos anos e dos séculos, nessas três perspectivas, a revelação, a inspiração e a iluminação. Ora, sabemos que a história sagrada, ela foi endereçada ao homem enquanto pecador. Isso nós trabalhamos na perspectiva da revelação. Num segundo aspecto, o homem, ele, inspirado por Deus, conforme o termo grego, o pastor Wilson me ajuda ali, não é? O Neustos, o sopro de Deus, ele recebe a inspiração para registrar o texto sagrado. E num terceiro momento, o texto bíblico vai chegar até nós através da leitura. E é isso que nós chamamos de iluminação. Mas para percorrer este roteiro, é importante lembrar... Vamos ver se eu chego lá. Isso. Que há três dimensões temporais desta comunicação bíblica. Eu chamo de comunicação bíblica literal, comunicação bíblica canônica e a comunicação bíblica circunstancial ou de circunstância. O texto bíblico, num primeiro momento, chamado de comunicação literal, ele nos leva a pensar o que o autor sagrado queria dizer. Qual era, efetivamente, a intenção do autor quando, inspirado por Deus, escreveu o texto bíblico? Qual era a sua postura mental ao escrever o texto bíblico? É isso que nós chamamos de comunicação literal. Numa segunda dimensão, nós chamamos de comunicação bíblica canônica, o que o texto bíblico quis dizer aos primeiros ouvintes, aos primeiros leitores. Vamos pensar nas narrativas bíblicas, de uma forma mais próxima de nós, os nossos cristãos primitivos, lá pelo ano 90, 100, depois de Cristo. Como é que eles recebiam as primeiras epístolas, as primeiras cartas? Quais eram as reações? Quais eram, efetivamente, as primeiras impressões que eles tinham ao ouvir o texto bíblico pela primeira vez? E, num terceiro momento, essa comunicação bíblica circunstancial, que atravessa séculos e milênios, e chega até nós. Como é que os cristãos interpretaram o texto bíblico ao longo dos anos? Vamos pensar na descoberta do Brasil em 1500? Vamos pensar no grande avivamento em 1700, 1800? Vamos pensar hoje? Data, aliás, é um tanto quanto interessante, não é? 7 de setembro de 2017. Como é que nós estamos recebendo o texto bíblico hoje? Dois mil anos depois. Se nós pegássemos apenas para citar aqui, como eu gosto muito de trabalhar esse texto com os nossos alunos de hermenêutica. Primeiro a Pedro 3 e 3. O enfeite das mulheres não esteja no frisado dos cabelos. Carta de Pedro. Carta universal de Pedro. Como é que os primeiros cristãos, em especial as primeiras mulheres, receberam esta palavra? Como é que os cristãos, ao longo dos séculos, interpretaram esta palavra? Como nós hoje fazemos a hermenêutica desta palavra? E aí, circunstancial, porque vai depender de vários contextos. Como é que os assembleianos recebem esta palavra? Como é que os nossos irmãos da igreja Deus é amor recebem esta palavra? Como é que os nossos, se não querem chamar de irmãos, os nossos primos da congregação cristã no Brasil recebem esta palavra? Como é que nós interpretamos esta palavra no dia a dia? Como é que os nossos irmãos da igreja católica recebem esta palavra? Ora, isto é o que eu chamo de comunicação circunstancial. Bom, dito isso, eu quero enfatizar um pouquinho mais, nesta breve introdução, essas duas propostas. O desafio da distinção entre autoridade histórica e autoridade normativa da palavra. Ora, quando nós falamos em autoridade histórica, estamos nos referindo a algo que tem data de validade. Estamos falando de algo temporal. Então, muito do que há no texto bíblico, quer no Novo, quer no Antigo Testamento, tem uma perspectiva temporal para um determinado momento, para uma determinada circunstância, até mesmo para uma perspectiva territorial, geográfica. Agora, quando nós falamos da autoridade bíblica normativa, então ela extrapola tempo, espaço e chega até nós. Se nós pegarmos como exemplo um texto bíblico, Deuteronômio, eu destaquei dois aqui do mesmo livro de Deuteronômio, o primeiro no capítulo 11, verso 20, o segundo no capítulo 4, verso 29. 11 e 20 de Deuteronômio diz assim, uma ordem de Deus ao povo de Israel. Escreve nos umbrais da tua casa e nas portas. O que é isso? É uma ordem bíblica, sim. Tem autoridade? Tem, mas é temporal. Eu lembro de um irmão nosso, lá em Lachas, quando o papai era pastor, isso há mais de 30 anos. Não vou citar o nome dele, porque ele é um pastor da igreja, hoje muito motivado na área de evangelismo. Mas na época, quando ele aceitou Jesus, neófito, ele se debruçou sobre esse texto. E o que fez o nosso irmão Lachiano? Ele seguiu isso literalmente. E eu lembro, porque eu passei várias vezes em frente à sua casa, era uma casa de madeira, em um dos bairros de Lages, e ele escreveu no telhado, escreveu nas portas, escreveu nas janelas, escreveu por toda a casa versículos da Bíblia. Ele tomou esse versículo literalmente. Pegou tudo o que era promessa e referências bíblicas e escreveu. Tornou-se folclórica aquela casa por muito tempo, até que o nosso irmão foi crescendo na graça e no conhecimento e finalmente fez uma pintura decente na casa. Mas por muito tempo ele interpretou assim, porque ele pensou que esse era um texto que tinha autoridade normativa, quando tinha apenas uma autoridade temporal. Agora, se você pegar Deuteronômio 4,29, que você conhece muito bem, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo teu coração. Ora, é claro que esta é uma proposta atemporal. Que esta é uma proposta que chega até nós. Que esta é uma proposta para todos os tempos, todos os dias e todos os momentos. Sempre que buscarmos o Senhor com todo o coração, o acharemos. Posso ouvir um amém? Amém! Muito bem. Ora, dito isso, é preciso que nós façamos uma leitura que eu chamo de filtro desta autoridade normativa. Como é que eu posso distinguir o que é histórico do que continua sendo preceito normativo para o nosso dia a dia da fé? Eu vou colocar aí rapidamente quatro filtros. Primeiro dele, o discernimento. Isto é, você precisa fazer distinção entre o gramático e o teológico. Essa é a primeira proposta do estudante da palavra. É a primeira porta de entrada para o hermeneuta, para aquele que quer interpretar o texto bíblico. Distinguir o teológico do gramático. Deixe-me usar um exemplo. Se nós pegarmos Romanos 16 e 16, quando Paulo diz, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Aí você vai lá no dicionário Aurélio, ósculo, beijo. Então o que você vai fazer? Você vai distinguir o gramatical do teológico. Da perspectiva gramatical, ósculo, beijo. É assim que eu devo proceder? Não, aí você vai para o campo teológico, que vai exigir de você uma transposição transcultural. Talvez aqui, entre nós, não haja nenhuma dificuldade. Na França, meu filho está morando lá, casou com uma francesa, e ele frequenta a Assembleia de Deus Francesa, e ele diz, papai, às vezes eu fico um tanto quanto constrangido, porque aqui os irmãos, eles dão dois beijinhos, quando vão se cumprimentar. É assim que funciona. O que é isso? É uma perspectiva cultural. Cada cultura, mesmo no Brasil, se você for do Nordeste para o Sul, vão ter as suas peculiaridades, enfim. Então, é necessário que, enquanto estudantes da palavra, nós estejamos atentos ao que é gramatical e ao que é teológico-cultural. Um segundo filtro, que é importante a gente perceber, eu chamo de distanciamento. E eu coloquei aí, um fato histórico, em um texto bíblico, apenas se torna símbolo da verdade espiritual, quando fundamentado na aplicação doutrinária da igreja cristã. Isso é imprescindível na nossa busca do crescimento na palavra. Vamos pegar, por ilustração, o texto de Juízes, que fala do voto de Jefté. Vocês conhecem? Primeiro que sair de casa, quando voltar, eu oferecerei sacrifício aos senhores, foi o voto de Jefté. Ora, é uma história bíblica? Sim, mas não pode ser aplicada como referência para a nossa prática cristã. Há um distanciamento, não só do ponto de vista histórico, temporal, mas, sobretudo, do ponto de vista teológico. Não serve como referência para a nossa prática de fé. Um outro ponto importante nessa perspectiva é, sem dúvida, a prudência que temos de ter para que a experiência pessoal seja sempre interpretada à luz da palavra e nunca o contrário. O texto bíblico não deve ser interpretado pela ótica da nossa experiência. muitas heresias ocorreram ao longo dos séculos na igreja e ainda hoje, porque não se há uma percepção dessa verdade. Eu não sei se alguém aqui já leu Rebeca Brown. Alguém já leu? Parabéns pela coragem. Eu também já li. Ora, quando você lê Rebeca Brown, as suas ditas revelações, seus sonhos, enfim, suas incursões no mundo espiritual, o que você tem que estar atento? Você não pode permitir que as experiências de Rebeca Brown sejam niveladas ou mesmo norteadoras da sua fé. Elas precisam ser lidas sob a ótica da palavra, debaixo das asas da palavra. E é por isso que eu coloquei a experiência pessoal deve ser sempre interpretada à luz da palavra e nunca o contrário. Senão, cairemos facilmente no campo da heresia. Estou indo para a conclusão. Um outro filtro da autoridade normativa eu chamo de compromisso. Mais do que gerar conhecimento, a revelação bíblica busca produzir mudanças. É isso que nós lemos, e você conhece muito bem, segundo Timóteo 3,16, toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as falhas, para orientar sobre a maneira certa de viver, enfim, a palavra, muito mais do que gerar conhecimentos, deve produzir mudanças. Mais de meio século, um garoto vai com uma excursão dos Estados Unidos para Londres, e eu gosto dessa experiência porque eu estive nesse lugar, a casa de John Wesley em Londres, exatamente no mês de julho de 90 eu fui lá, faz 27 anos. é um lugar muito atraente, muitos turistas, John Wesley, o grande avivalista, e quando esse grupo de estudantes, na verdade adolescentes, de 9 a 11 anos, fazem essa excursão nos Estados Unidos para conhecerem alguns locais de Londres, em especial lugares que marcaram a igreja cristã, eles chegam à casa de John Wesley. E quando você chega ali, além da biblioteca, até meia parecida com essa aqui, muito bonita, os livros, alguns manuscritos de John Wesley, mas o que mais chama a atenção é o quartinho de oração de John Wesley. Muito pequeno, mas você não resiste de dobrar os joelhos e de fazer uma prece quando você chega ali. E conta a história que, nesta excursão de meninos americanos que estavam visitando a capital da Inglaterra, visitaram a casa de John Wesley e quando o professor reuniu os meninos no ônibus, começou a contar um, dois, três, quatro e de repente sentiu a falta de um garoto. Voltou correndo para casa para ver se encontrava o menino. Procura de lá, procura de cá, escuta o gemido. E o que ele faz? Ele logo percebe que esse gemido vem lá da sala de oração. E quando ele chega na sala de oração, o menino que faltava estava lá. E esse menino estava joelhado, chorando, com sua Bíblia, molhando as páginas de sua Bíblia e ele dizia, Deus, faz-me um novo John Wesley. Deus, faz-me um novo John Wesley. e ele chorava em prantos e o professor disse, Billy, o que você está fazendo aí? E ele disse, eu não consigo sair daqui. Eu estou falando de um menino que se tornou Billy Graham, o maior pregador de todos os tempos da era contemporânea. é isso que a palavra faz. Ela transforma um menino em alguém que pode revolucionar o mundo na graça e no favor de Deus. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. é isso, pois é isso. Obrigado.